Antes do Salomão cantar, o pastor Lucinho vai dar uma palavra, mas antes eu quero dizer algo, a experiência que eu tive hoje de manhã, é complicado falar algo assim sério do lado do Lucinho, porque o Lucinho é um pregador nato, né velho, eu tentar falar das coisas de Deus do lado do cara eu fico meio constrangido, mas eu tenho que dividir com vocês algo que aconteceu comigo hoje de manhã. Eu acordei e liguei a TV para ver o jornal, o noticiário que estava acontecendo, e eu me deparei com uma notícia muito complicada, uma denúncia de uma vizinha, que gravou uma outra vizinha, dando banho no filho, e você vê que é uma família muito pobre, porque esse banho estava sendo dado no tanque, e com um banho de caneco assim. E aquela mãe, ela agredia muito aquele filho, e ele devia ser uma criança na idade do meu mais velho, assim, seis anos. E ela batia muito, muito nele. E naquela hora eu mudei o canal, porque eu visualizei meu filho, e... Aí eu ouvi uma voz assim, para aí, você não vai ver por quê? Você não é homem para ver isso? Você não foi homem para algumas situações da sua vida e ver pornografia? Vê tanta coisa que não presta? Por que você não vai ser homem agora para ver isso? Eu voltei o canal, comecei a ver aquela cena, aquele menino, comecei a chorar muito, e comecei a pensar um pouco sobre aquela situação, sabe? Aí, a mãe é o seguinte, a primeiro momento você quer matar a mãe, mas você vai entender que a mãe, ela tem cinco filhos, é uma diarista, não tem marido, ela sozinha segura a onda dos cinco filhos. Óbvio que eu não estou justificando o ato dela. Mas o que levou essa mulher na vida a chegar a esse ponto, a gente não sabe. Mas é fácil entender o que vai ser desse menino, se a gente parar de fazer essa guerra aqui. Uma criança que tem que dividir, com cinco irmãos, o pouco dinheiro que a mãe ganha, sendo diarista. O pai, ele não tem. A relação que ele tem, é uma relação violenta com a sua mãe, que não tem paciência. Esse menino de seis anos, quando ele tiver doze anos, ele vai querer um tênis, que a mãe dele não vai poder comprar. E ele vai bater em alguém para comprar esse tênis. Ou para pegar esse tênis, né? E talvez ele até mate alguém por esse tênis. Aí, essa mesma TV, que mostrou esse menino, coitado, apanhando, é a mesma TV que vai mostrar ele sendo preso, e dizendo que ele tem que ser preso com doze anos de idade. E você vai assistir e vai falar assim, é um vagabundo mesmo. Daqui seis, sete anos. Só que você não sabe que esse menino é o mesmo que fez você chorar hoje com pena da covardia que ele estava vivendo. Eu não quis ver aquilo, mas eu acabei vendo. Eu posso te garantir que eu sou um miserável, cara. Eu sou um lixo. Eu sou um pecador. Eu sou muito mal. E mesmo sendo assim, eu tive compaixão por aquele menino. Eu fiquei triste por ele. Agora, imagine Deus que é bom. Se aquilo doeu em mim, que sou um miserável, imaginem Deus que é o puro amor. Não dá para calcular a dor que Deus sente quando vê isso. E eu vi uma situação. Deus vê todas as situações de covardia e de abuso no mundo inteiro, todo o tempo. Aí eu imagino Deus vendo aquela situação, vendo aquela família, e alguém precisando brigar ali. Aquela guerra. Ele vai e fala assim, cara, eu vou chamar a Marcela Thaís. Ele vai e olha, pô, a Marcela Thaís está ocupada, porque ela tem uma célula na casa dela, ela está gravando um CD na igreja, ela trabalha numa ONG, ela faz tanta coisa. Meu Deus, a Marcela está... Meu Deus não, é meu Deus ele mesmo. Eu mesmo. A Marcela está muito ocupada. O que eu vou fazer? A Marcela está precisando, inclusive, de alguém para cuidar dela. Porque ela está lotada. Ah, já sei. Vou chamar o fulaninho. Peraí, o que o fulaninho está fazendo? Ah, está no site pornográfico. Pô, está se masturbando. Não, não posso contar com ele. Ele vai na igreja todo domingo, fala que me ama, mas ele não está ocupado fazendo outras coisas, não dá. Vou chamar a mariquinha ali. Não, a mariquinha não pode, porque ela está falando mal das amigas. Ah, é por isso então que a Marcela Thaís está tão lotada de coisas, porque outros que deveriam estar lutando junto com ela estão perdendo tempo fazendo bobagem. Aí eu fico pensando, no fundo do meu coração, velho, se você diz tanto amar a Deus, por que não comprar a briga dele? Lutar a luta dele. Você é o camarada que está ocupado ou aquele que está se masturbando em frente ao computador? Ou falando mal do seu irmão? Ou medindo teologicamente que a saia tem que bater na canela, no joelho ou na coxa? Qual que é a sua? Se o artista tal, a estrela, ou se o outro? Cara, eu vendo essa cena, eu caí de joelho, comecei a chorar muito, pedi perdão a Deus por estar sendo negligente, por perder tempo com tanta idiotice, tanta babaquice, tanta bobagem, enquanto tem pessoas sendo abusadas. E Deus conta comigo, conta com você, para fazer essa guerra e mudar a história dessas pessoas, e às vezes você está muito ocupado com as suas imbecilidades. Então eu queria te desafiar a se perguntar que tipo de pessoa você é. Contar com Deus, todo mundo conta. A pergunta é, Ele pode contar com você? Eu vou contar com você, porque a gente vai dar